Hoje eu vou reagir aqui a uns vídeos insanos de Minecraft, gameplays que você fala Jesus Pai Amado Então deixa o like no vídeo que é muito importante e os créditos aqui tá na descrição Lembrando também galera, uma coisa muito importante, muitos de vocês estão perguntando cadê o Block Man Go O Block Man Go tá bugado, eu não consigo jogar o Bad Hours do Block Man Go, tá totalmente bugado, não tá entrando E se eu jogo pelo celular, basicamente buga minha conta, eu tenho que pedir pro cara lá desbugar minha conta, não sei, tô esperando voltar o jogo Vamos ver se os vídeos de amanhã voltam a ser Block Man Go também junto com o Minecraft aqui no canal, porque mano, meu Deus E ó, saiu dois vídeos hoje no canal, 11 horas e meia, vai assistir, depois desse aqui, bora lá Insane Moment, vamos ver A menina ou o menino aqui, não sei, tá cavando, Jesus Cristo Pai Amado, o que que aconteceu? Eu não sei, só sei que cavou e caiu tudo Aconteceu What? Pera, eu não tô entendendo nada, calma Ah, entendi Acho que ela assustou, que basicamente já tava cavando e caiu, tomou uma dano de queda, ela falou, Jesus, o que aconteceu? Olha lá What's it? Vamos ver O que é isso? Morreu? What? O bicho morreu ali no Magma Cube, né? No Magma Vamos ver Ó Ih, 30 jump, 30 jump, você ferrou, mano Morreu! Olha lá Jesus Lemão que... What the hell, véi? Que que é isso? What? O que que aconteceu? Como assim? Ó O amigo dele entrou bem na frente, legal Vamos ver Noob in Não, meu amigo Ô, meu amigo, muito tempo de Minecraft Faz uma pontezinha, aí joga Enderpeel Vamos lá Ó, vai deixando o like no vídeo, é muito importante O que que tá acontecendo? O que isso? Eu assustei Eu assustei Eu admito Webcam, whitefrax,arakfrax,arakfrax Vamos ver que ele fala aqui Ok Ok, agora eu acolhei 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 Eu não sabia o que ele tinha que fazer, cara Como assim? Vamos ver Vai spawn Boa Ele O que? Nossa Deixa eu ver uma coisa Pera aí Ele tava no modo hardcore Não, não tava Mas ele literalmente colocou o lobo dele Dentro do barquinho, mas não deu muito certo Ele ia morrer, ele tava com o totem Mas o lobo dele não sobreviveu Você perdeu seu lobo, meu amigo Adeus pro seu lobo, desculpa Um badiorzinho aí, bem legal, com uma textoria muito louca Jesus Cristo, que isso? Olha isso Meu Deus Olha lá Olha lá, o Creeper caiu na escada ali O que ele fez? Jesus Correu muito bem do Creeper, parabéns, mano Você teve sorte Hacker Oh Não Bichão é hack? Que isso? What? O seu de pack do maluco é todo diamante Tipo, literalmente ele não sabe qual que é a proteção do cara Ele pode ter um obsidian ali Ele pode estar quebrando, sei lá Jesus Nossa Que cagada a Kinderpill, velho Não, que cagada a Kinderpill, cara Que 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 é isso, brothers? E we end this tree's pack, Sonson, velho Que 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 é isso? Como assim? Não tô entendendo nada Deixa eu ver Eu não entendi nada aqui, ele tudo bem Se alguém entendeu, comenta, hein Oh, velho, pulou Ele foi pular muito seco Achei que ele tava com levitação, sei lá Oh, que isso? Oh 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 Caraca Da hora, insanidade, velho Que louco Combaladitos What? Que da hora Você vê a textura do arco dele? Vai meio que assim, né? O filho está dormindo Muito bom, mano Muito bom Que que é isso? Fazendo a ponte Jesus Meu Deus O cara tá muito ponte Pro Vamos ver o pro Beleza Ele é um pro player, hein Boa Jogou a Kinderpill? Ah, normal Tipo Eu consigo fazer isso aí Você toca uma bola de fogo Papai, jogou a Kinderpill E aí você vai lá Matou o cara Dá o victory, pá Boa Fechou? Olha lá Olha lá Matou os caras tudo Por que é tão sério? O que? Set on fire Meu Deus Nossa Entendi nada Tem uns que eu não entendo nada, cara O que? O que é isso? Como assim? Ele meio que afundou no bloco de grama Sei lá Nossa Sei Oh Nossa Puts, mano Lag pra caramba, velho Lag pra caramba Pulou Chegou Nossa Entrou dentro do bloco, mano Entrou dentro do bloco, mano Você vai ter que ter o tenderpill pra sair daí, mano Olha o esqueleto aí, ó Caraca, isso é tipo um treinamento? Ah, ele tá tentando que a flecha cai bem no meio O que? Bugou Olha isso Meu Deus Travou? Villager flying O villager team voando É um bug de Chunk Nossa Esqueleto no cavalo aí de osso é complicado Não é algo legal Vamos ver Olha lá Meu Deus Mano, na moral, galera É muito bom assistir de react Eu curto muito, cara Deixa o like pra trazer mais Por favor Que é isso? What? Pera Calma aí Que que é isso, mano? Não, pera aí, mano O cara usou com plug, né, mano? Com certeza Olha isso Cara, é bom, hein, velho Cara, é bom demais, mano Mas isso é uma coisa que eu consigo fazer com isso aí Se eu não me engano Se eu usar o mod que eu usei no vídeo das 11 Que literalmente para o tempo Eu acho que eu consigo fazer uma ponte Assim, com bigorna E ela não cai no chão, velho Eu só não posso parar o tempo daí, né? Ó, vamos ver isso aí Da hora, velho O cara é muito bom, mano O cara é muito bom mesmo, velho Muito bom Triple O cara fez triple kill Mano, muito louco O maluco fez ponte de angel Tá ligado? Bigorna Às vezes não é nem plug Às vezes ele parou o tempo mesmo Usou aquele reloginho What? Bugou, hein, meu amigo? Sei lá Caraca o céu Aí você meio que bugou o jogo Eu não quero que o vídeo acabe, mano Muito bom esse vídeo, cara Eu tô amandinho esse vídeo De verdade Ué, vamos ver Esse maluco de jogamento Ó Muito bom Vamos ver Olha lá Mano, na moral Eu tive uma ideia Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Reagindo é só, tipo, vídeos de ponte Nem que eu fazia um Corta Volta aqui a corte, peraí Esse cara é bom Esse cara é bom Ó Tive uma ideia aqui, galera Basicamente vocês querem que eu faça aí um vídeo De pessoas fazendo ponte e tudo mais Comentem que eu vou ficar muito feliz Que eu posso reager vídeo só de ponte, tá ligado? A gente fazendo ponte e tudo mais Os caras Corridão assim Rapidão Tá ligado? E eu vou ficar muito, muito, muito happy, véi Muito happy, muito happy, muito happy Muito happy, muito happy Bora Tá Curper Putz, que isso Lagou o servidor Mano, jogar hardcore em servidor Mano, é complicado Porque não depende da sua internet Do seu local host E sim de um servidor Então, tipo Você pode morrer Que isso Teleportou pro maluco Cadê o cara? Não tem ninguém Oxe, deixou um templo do desert Ó, que brancão Obstete na mão Nossa Pro cara deixar ele fazer isso, mano Que o cara literalmente não tá prestando atenção no jogo Zero Tipo, ele cagou pro jogo Pro cara que tá deixando isso Olha Olha Wat 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 Aconteceu aí Ah, não veio Spawner Spawner Tipo Vamos ver Meu Deus Essa menina joga muito Caraca, galera, curte muito o vídeo Deixa o like, é nice